Meninas, essa daí foi a ganhadora do Pix, tá? Ela que ganhou o nosso Pix de hoje, de mil reais, tá? Nosso grupo aí da Ivanilde e uma loura, tá, meninas? Então, ela faturou aí os mil reais. Parabéns pra Tatiane, tá? Ela não quis aparecer, então eu postei, né, aí cobrindo a cara dela, tá? E só agradecer a Deus, meu Deus, por tudo, agradecer todas as meninas por tudo, tá? E parabéns pra todas, tá? Parabéns, 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 tá bom? Beijão, meninas, se inscreve no canal. Fui. Oi, meninas, e aí, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje o dia foi cansativo, não é brincadeira não, mas eu tinha que fazer um vídeo aqui pra vocês, porque sempre esses vídeos, né, assim, mais grandes, a gente tem que estar postando aqui nessa plataforma aqui, né, gente? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Hoje foi finalizando o nosso grupo. Gente do céu, mas é muito complicado. E ainda tem gente que me cobra pra mim fazer um vídeo, um grupo grande, né, com um monte de gente, né, com 200 pessoas, né, fazendo um preço mais baixo. Gente, não tem condição, não tem condição. Sabe? O máximo que eu coloco nesses meus grupos do Pix é 20 pessoas, ou mais de 20, não passa de 30 pessoas. Não coloco mais do que isso no grupo do Pix. Porque, gente, dá muita dor de cabeça. É início e fim, apesar de eu ter que guardar tudo, eu ter que notar tudo. As minhas coisas são notadas no celular e notadas no papel, porque são daquelas antigas, né? Eu noto tudo. Então, gente, hoje foi um dia cansativo, porque eu ia finalizar o grupo, finalizar o grupo meio-dia, pedir a pesagem de todo mundo e ainda fui finalizar o grupo super tarde, né, por causa do fuso horário daqui também. E, gente, porque não mandaram a pesagem, né? E é bem complicado. A gente tem que ter paciência, na verdade. Quem ganhou o nosso Pix de hoje foi a Tatiane, gente. Ela perdeu 18 quilos e 1, né? Primeiro, agradecer muito a todas as meninas. Primeiro, a Deus, lógico, né? Segundo, a todas as meninas que tiveram desempenho muito bom. Teve umas que desistiram por problemas pessoais, né? Que teve problemas em casa e não conseguia fazer jejum. Eu sempre costumo falar, vocês têm a ferramenta na mão e vocês não sabem usar. Porque qualquer tipo de problema que tu tenha na tua vida, tu pode estar colocando o jejum como ferramenta. Que tu vai conseguir emagrecer e ainda vai conseguir superar os teus problemas familiares. Independente do problema que for, né? Mas as pessoas, quando tem um problema, já se lasca na comida, acha que a opção delas são essas daí, né? Fazer o quê? Já teve meninas que perderam 9, teve umas que perdeu 6, teve umas que perdeu 10, teve umas que perdeu 3, né? Teve umas que perdeu 17, outras que perdeu 13. Nem todas deixam compartilhar aqui no canal e nem nas minhas plataformas, né, gente? Eu tenho que respeitar, né? E as que deixaram eu compartilhar, eu compartilhei, que foi a Tatiane, né? Que graças a Deus ela deixou. A Eloni também, que é minha parceira aí também, deixou, né? A que ganhou, eu compartilhei com vocês aí, né? Mas eu coloquei um negocinho na cara dela, né? Que ela não quis aparecer. E o grupo é pago, a pessoa aparece se quiser, se quiser, né, gente? Não é obrigação, né? E só agradecer a Deus, já paguei o pix dela, tá? Vou deixar aqui pra vocês estarem vendo. Já paguei o pix dela já, tá tudo ok. Já mandei o dinheirinho pra ela. Perdeu 18 quilos e um. E ainda ganhou mil reais aí, né? Pra fazer a festinha hoje, né, gente? Então isso é muito bom. Eu tô muito cansada, tá? Muito cansada, cansada demais, né? E tá aqui a quantidade de papel que eu tô, né? Outro grupo que eu lancei tá lá. O grupo do pix também já tem gente também. Gente, é uma loucura, né? E tem gente que ainda pergunta por que que eu apareço de touca nos vídeos. Tem pra alguém, pessoal? Até com as minhas toucas o pessoal se incomoda. Gente, eu apareço de touca nos vídeos porque eu sou uma pessoa que sou empreendedora. Eu trabalho nas redes sociais e trabalho na minha casa também. Eu cuido dos meus filhos, eu faço comida, eu limpo casa. Eu sou uma pessoa super organizada. Eu tô trabalhando com vocês aqui, entendeu? Mas, simplesmente, minha casa tá toda organizada, entendeu? Minha filha ali tá com a barriga cheia já, entendeu? Então, meu cabelo é super grande. A pessoa quer que eu apareça em vídeo toda vez que eu for filmar. Eu passo o dia todo aparecendo em rede social. Quer que eu esteja com o cabelo aparecendo. Não tem condição, gente. Olha, aqui, mano, nós é 5 horas da tarde. Sabe que horas eu vou tirar essa roupa de academia aqui? 10 horas da noite que eu vou tomar banho, 11 horas. E depende, tá? Depende. Tem vezes que eu tiro 11, tem vezes que eu tiro 12, que é o horário que eu vou tomar banho. Desde a hora que eu chego da academia que eu trabalho, entendeu? Então, o meu trabalho é físico e mentalmente. E hoje eu estou com 82 dias de jejum. Vocês imaginam a minha cabeça como é que tá, né? Então, eu queria muito agradecer a Deus. E ainda tem gente que vai lá e diz, ai, eu vi uma pessoa falando lá, Por que que só aparece com essa toca, não sei o que, mas lá? A toca é minha, o cabelo é meu, entendeu? O pessoal se preocupa com tudo. A gente tá fazendo um conteúdo, né? Ajudando aí as pessoas a tentar emagrecer. A pessoa vai se preocupar com a toca que eu uso, gente. Aqui em Manaus é super quente. Super quente, entendeu? Eu não vou tá com o meu cabelo que bate abaixo do bumbum, solto o dia todo dentro de casa, não, gente. Eu tô conversando com vocês aqui, tem um ventilador aqui na minha cara, ó. Tá de frente aqui pra minha cara o ventilador. Porque eu não aguento de tão quente que é aqui em Manaus. Aí eu vou tá toda vez que aparecer no vídeo que eu apareço o dia todo, eu vou tá com os cabelos ao vento pra vocês, tá vendo? Não é assim não, gente. Entendeu? Então, meninas, é isso aí, tá? Agradecer muito aqui. Deixa eu falar aqui o nome das meninas, porque eu vou falar o nome só das que perderam peso, né, gente? Porque as outras que desistiram e que não perderam, não vou falar muito não, tá? A Tatiane foi a que ganhou, né? A Regina perdeu peso também, parabéns pra ela. A Laene também perdeu peso, parabéns pra ela. A Eloni também, parabéns, tá? A Tati, parabéns, que é maravilhosa. A Alice, parabéns. Bruna, parabéns. Ágata, parabéns. Rosineia, infelizmente, não mandou o peso pra mim, né? Eu todos os dias postava lá no meu grupo. Apesar de estar o dia, o horário é estar o dia, eu dei um dia a mais pra poder me enviar o peso, um dia a mais, que era pra ter finalizado o grupo dia 30, e eu finalizei hoje, tarde que só, pra esse pessoal poder mandar a apesagem pra mim. Mandei 200 mensagens pra ela no zap, ela não me respondeu de jeito nenhum, e só ficou faltando ela mesma pra mandar a apesagem, a Rosineia. Ela não mandou, não respondeu, não visualizou, não fez nada, eu tive que cancelar, né? A participação dela aí, não receber a apesagem dela, né? Então, a que ganhou aí foi a Tatiane, né? Parabéns pra ela. E ela finalizou aí com 55 quilos. Parabéns, parabéns mesmo. Minhas, beijão pra vocês, se inscreve no canal, compartilhe, tá? E a gente já tá aí com outro grupo de Pix, tá? Estreia dia 15, tá bom? Fica com Deus. Fica com Deus.